Modination, 40 reais. É 50, vou dar 10, é o de desconto. Tô dando 20%. 40 reais no Modination. Lacrado, prontinho pra você enganar alguém, ó. Próximos jogos, também com 20%. PlayStation All-Star Battle Royale, 100 reais. FIFA Soccer, 80. Most Wanted, 160. Virtua Tênis 4, 120. Lego Bossman 2, 120. Spy Hunter, 140. Red Wacer, esse é raro no vídeo, 120. Street Cross Techn, 180. Murakami que mandou falar Cross, tá? Super Massi MMA, 120. United 13, 120. Mortal Kombat, 140. Soul Sacrifice, Japa, 140. Volante do Wii. Original, 50 reais. Cinquentinha, volantinho do Wii. Original, tá? Não é o Piratinha, não. Mano, sobrou um volante só. Alguém compra essa porra aqui. Senão não vai parar a live agora. Opa. Sobrou um. Alguém compra o outro aí, vai. Vamos me ajudar aí também. Força. Ah, é da Pro Gamepad. Ó, controle Game Pro aqui pro Wii U. Não é original. 150 reais. Headset wireless pro Playstation. Pro Play 3. Bluetoothzinho. 120 reais. Originalzinho completo. Original isso aqui é? Não, então é 120 mesmo. Não se fuder. 120, não. Microfone. Ô, não, não é. Microfone. Ô, microfone é isso. Microfone da Disney. 70 reais. E o que não é o Disney, o Logitech, 70 reais. Mano, ó. Isso é legal. Se levar os dois, eu faço 100 conto. E aí você manda um vídeo com você e sua dupla cantando numa dupla sertaneja. Faz um videozinho, você e o maridão. Pra quem vai trabalhar? Beleza? Zoom para Kinect. Da Nico. Ou então, como o Diário é americano agora, da Nike. Nike? Vai da Nike? A pau. Caralho, mano. Você foi 150 pausas de zoom? Ele deu a 120, o outro sem caixa. Ah, é? É. Então, eu já falei que você é ladrão. Agora vamos mudar o preço. Peraí. Ah, então eu vou mudar o bro. Etiqueta nova. Ladrão. Ladrão do caralho. Pô, 150. Pra quem não conhece o Nico, gente, não tem espaço. E tem o sensor aí, né? Kinect. Se você mora em apartamento de 30 metros quadrados e tem Kinect, você tem que usar essa merda aqui. Beleza? Mas eu vou mudar o preço pra lá. 100 real. Na prateleira eu vou a 150. 100 real. Controle azul e branco. Azul e branco é o que? É Grêmio? É do Grêmio. Azul e branco do Grêmio. Mas Grêmio é lá do sul. O que é azul e branco aqui em São Paulo? É o balcão da gente, pô. É por isso. Vamos. Deixa quieto. Ô, controle da Renault, da Benetton, de 95. Porra de Cruzeiro. Não é parecido na unilha. 420. Controle Starfield. Controle Starfield. Ó. Pra queimar. De 1.200 por 1.000 reais. 1.000 reais no Starfield. Vai. Tá lacrado, viu, chat? Eu não vou pôr na minha coleção, porque eu já fiz. Controle do Play 5. Eu imagino. 380. Tem pouco uso. 380. Ó. 350 hoje, vai, que eu tô de bom humor. Isso. A galera é hoje. Vai, galera. Vai. 350. Na prateleira é 380. E eu já vou avisando, hein? Play 5, o cara que é sonista tem mais é que sofrer. Headset da HyperX. 150. Isso aqui eu não vou baixar, não, mano. 150 tá dado essa porra. É, isso é só já poder. Tipo de telemática. É, só não vai. É, mano. Vocês nunca venderam jornal, não? Alô, senhor. Você não vai gritar, anda de casa, tomar um sapo na tua mãe? É. Você não levar aquele pescotapa? Você tá falando algo pra caralho? Aí você não vai. Chat, eu já vendi assinatura do Estadão, tá? É que 90% do chat não sabe o que é Estadão. Estadão é um jornal. É tipo, era uma internet do dia anterior. O jornal era um bagulho assim que... Era papel. Tá? E aí, você lê as notícias do dia anterior. Tá ligado? Tá aqui, ó. Não, não é... Ah, se é compatível com o Xbox, não sei, cara. É da HyperX, mano. É da HyperX, é da HyperX. Deve ser, mano. Tá escrito Play 4. É só do Play 4. Tem um Raju aqui, ó. E não é do Beatles, o Raju aqui. Os Incas e os Maias, a gente pegava o papel na mão. Ó, esse Razer aqui de 750 pra essa live aqui, 500 conto. Controle de Play 4. De 270 nessa live, 250. Eu não dou desconto em controle, eu quero que se lasque. E o controlinho Tectoy. A Tectoy essa semana colocou 99. Então, eu vou pôr R$100,00 isso aqui. Transfer Pack, 150. 150 pra você passar Pokémon. 150. 150. 150. 150. 150. Tchau.